É aqui nesse canal que tem inscritas que amam o vídeo de recebidos? Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês os recebidos do mês de maio. Tem várias coisas aqui de maquiagem, produtos pro cabelo, pra fazer vídeo de rotina capilar, algumas utilidades e maquiagem. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E não esquece de se inscrever caso você ainda não tenha feito isso. Tem um botãozinho aqui embaixo que se você clicar nele vai conseguir se inscrever no canal. Gente, eu recebi uma caixa que eu não tava nem esperando, de uma marca que eu fiquei feliz por receber produtos pro cabelo, tá? Mas eu vou deixar pra mostrar por último, pra deixar vocês curiosos. Quem me acompanha no Instagram já viu, né? Mas quem não usa Instagram ainda não viu. E já já eu mostro. Vamos começar pelas maquiagens, porque Dona Shiglan, a marca parceira de maquiagem lá da China, me mandou várias coisas, porque já começou o esquenta do dia dos namorados. Então tem promoções com até 85% de desconto até o final desse mês. E tem um cupom exclusivo que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês usarem. Gente, cada coisa linda eu escolhi lá. Sei que vocês vão adorar. Começando com essa paleta de sombras aqui. Se vocês bem me conhecem, sabem que eu sou louca pra viajar pra Itália. É assim, meus sonhos, meus sonhos. E como não amar essa paleta quando em Roma? Ela é maravilhosa. Inclusive essa maquiagem que eu fiz, já foi usando essa paleta aqui. Ela é uma paleta que eu costumo dizer coringa, né? Porque ela tem cores bem legais, ó. Vários cores terrosos. É uma paleta, assim, bem básica mesmo. E básica não quer dizer que seja ruim, mas básica com tons que você consegue construir, né? Diferentes makes. Do simples pro dia a dia até uma maquiagem mais elaborada. Gente, vê se não é linda. E eu tô super combinando, né? Com a paleta da roupa à pele. E outra coisa, fixação de sombras da Shiglam, blushes, no geral, é muito forte. Então vale muito, muito a pena. Vem também, gente, essa paleta de blushes aqui que são, ó, um pouquinho de nada. Eu só peguei um pouquinho e já ficou, assim, super pigmentado. Olha como é linda. Essa paleta é a Floral Flush, de blushes rosados. Tem uns tons, assim, mais puxados pro coral, né? Mas, no geral, são tons maravilhosos. E tem uma textura linda com flores. Eu gostei demais. Tinha outras tonalidades. Talvez uma meio puxada pra tons, assim, de caramelo, mais terracota. Teria sido melhor pra mim. Mas eu acredito que dá pra misturar com outros tons. E aí eu vou conseguir ter resultados que sempre fiquem bons pro meu tom de pele. Uma das minhas escolhas de utilidades foi esse kit aqui de pincéis. Ui, já derrubei tudo aqui. Aí eu escolhi esse kit aqui. Que, inclusive, tá com uma oferta maravilhosa por causa do dia dos namorados. Vocês olhem o site e vejam o que eu tô dizendo a vocês. É um kit muito, muito bom, sabe? Tudo isso aqui tem muita utilidade. É claro que, talvez, pra quem tá começando agora, vai ficar um pouco confuso com a quantidade de pincéis. Mas, assim, todos são super úteis. Pra fazer esfumado, pra fazer delinhado. Eu gostei muito. Esse aqui é o de pó, gente. Eu tava fazendo teste nos pós que eu recebi com proposta de ser aprovada água. E já vou mostrar pra vocês, inclusive. É por isso que ele tá assim, molhado. Mas, ó, ele tem cerdas bem macias, bem fofinhas. Eu gostei bastante da qualidade. Lembrando que o ID de todos esses itens da Shein e da Shiglan estarão aqui na descrição com o link pra vocês acessarem, tá bom? Outro item de maquiagem que eu tava precisando muito era de uma base, gente. E aí, eu escolhi essa Skin Fit da Shiglan. Ela é uma base de acabamento hidratante e cobertura média. Uma coisa que me deixou extremamente feliz. Acertei o tom em cheio. Ficou perfeito pra mim. Então, com certeza, depois eu vou querer experimentar a de efeito mate. Porque como a minha pele é oleosa, eu acho que vai ficar melhor do que a hidratante. Se bem que eu senti que ficou super sequinha. Eu já tenho umas duas horas ou mais que eu passei ela. Então, é normal que já esteja com esse vício. Até porque também estou com um iluminador. Mas eu gostei muito da aplicação dela. E vai sair resenha nas minhas outras redes sociais. Uma resenha mais curta. Depois eu posso trazer uma resenha mais longa aqui no YouTube. Se vocês quiserem esse conteúdo, me falem aqui nos comentários que eu trarei, tá bom? Mas é uma escolha super útil. Eu tenho certeza que é um presente, assim, maravilhoso. Se você quer realmente dar alguma coisa que você sabe que a pessoa vai usar, esse kit aqui é perfeito. Por isso que ele tá na parte do presente do dia dos namorados. Porque é autocuidado. Gostei muito. Ó, esse kit aqui, gente. Que coisa mais linda. Rose Gold. Mas tem muita coisa aqui, gente. Tem pizza pra sobrancelha. Tem três diferentes cortadores de unha. O alicate também que eu tava precisando demais. O meu quebrou. Então, assim, eu tava sem. E o sinal é super útil. Sem falar que é muito fácil de levar na bolsa. Porque tem essa bolsinha super legal. Então, você coloca na sua mala. Gente, sério. Uma qualidade maravilhosa. Eu tava observando e até comentando, né. Que me surpreendeu muito. Eu gostei muito. Tem tanta coisa aqui que eu nem sei pra que serve tudo. Mas depois eu vou procurar. E eu gostei demais. Recebi também alguns produtinhos de skincare da marca Hebe, tá. Inclusive, consegui também cupom de desconto pra vocês. De 10% que eu vou deixar passando aqui na tela. E também vou deixar na descrição. Eu tô adorando usar esses produtos. Tô usando todos os dias esses dois aqui. E essa é uma argila branca. Rica em benefícios, gente. Ela tem também aloe vera. Extrato de chá verde. E outros ativos que são bons pra pele acneica. Então, esse aqui eu tenho usado uma vez na semana. É muito gostoso. Porque você lava o rosto com água morna. Aplica, depois remove. A pele fica super sequinha. E ajuda demais a secar as espinhas que estão ativas. Fazer essa cicatrização. Acabar com a inflamação. E esses outros dois. Esse aqui é um serum. Serum pele jovem. Ele é enriquecido com ácido hialurônico. E deixa a pele super hidratada. Inclusive, eu usei ele antes. E fazia a make que tenho usado todos os dias. Porque o meu sabonete, o meu gel de limpeza da Vichy. Ele resseca muito a minha pele. Então, eu preciso realmente de mais hidratação. E o pele firme, que é um creme noturno. Já pensando nessa questão de rugas e linhas finas. Eu tenho visto muito no TikTok as pessoas falando sobre retinol. O quanto que ele é bom. O quanto que é interessante você incluir na sua rotina. E esse produto tem. Então, assim, gente. Estou usando demais. Estou amando cuidar da minha pele. Embora esteja com acne ativa. Mas ainda assim, eu não tenho deixado de lado esses cuidados. Principalmente nessa fase. Eu sei que pesa muito a alimentação. Mas cuidar externamente também é muito importante. E sem falar que as embalagens são uma gracinha. Esse hidratante, sem dúvidas, tem sido o meu favorito. Agora vamos para o primeiro recebido cabelístico. E esse é de milhões. Foi a Ambeleza e a Joico. Que me enviou esse super press kit com uma linha de reconstrução. Inclusive, nós temos também cupom de desconto na Ambeleza. 10% off. Eu vou deixar aqui na descrição. Caso vocês queiram comprar. A Ambeleza é um site que eu confio. Ele já está no mercado há mais de três anos. É confiável comprar lá. Diariamente você recebe ofertas. As últimas compras que eu fiz de produtos para o cabelo foi lá. E consegui bastante desconto. Além de alguns brindes bem legais. Então, para mim, vale muito a pena. Eles mandaram esse press kit. Tem aqui uma cartinha falando um pouco mais sobre essa linha. É um lançamento, na verdade. Aqui eles falam que essa linha foi especialmente formulada para ajudar a restaurar a juventude dos seus fios. E mantê-los saudáveis e brilhantes. É uma tecnologia exclusiva. Então, com certeza, eu vou trazer um vídeo de rotina capilar para vocês. Olha só. Tem shampoo e condicionador. Uma máscara no formato de ginaga, que eu amo. Para mim é super prático quando você vai viajar, porque não ocupa tanto espaço. E um leave-in. Esse aqui é um creme para fazer escova. Então, eu não sei se ele serve para fazer finalização em cabelo cacheado. Sem ser com a escovação, né? Ainda falando sobre maquiagem, a Shiglam me enviou, gente. Esse pó aqui. Eles me mandaram as seis cores. Esse é um pó duplo que promete ser a prova d'água. Eu não sei se até o momento que esse vídeo for ao ar no canal, eu já tenho postado o teste nas minhas outras redes sociais. Se realmente ele é a prova d'água, se realmente ele segura bem a oleosidade do rosto. Mas, eu tenho gravado. Inclusive, nesse momento, eu estou em fase de avaliação dele. Já tem algumas horas que eu apliquei. Então, eu estou observando se realmente vale a pena. Eu percebo que ele segura muito bem. Que ele salva muito bem. Mas, tudo depende também da qualidade, da preparação de pele que você faz antes da base. E da base que você usa, né? Porque, se esses produtos não forem bons, mesmo que o pó seja muito bom, não vai adiantar tanto. Então, aqui estou com algumas das caixas, né? Aí, junto desses pós, eles mandaram também a esponjinha. A minha, ela é linda. Ela é aveludada. Só que a minha tá suja, né? Porque eu usei hoje pra aplicar. Mas, ela é uma gracinha. Parece um pêssego. Esse aqui, gente, é o pó Insta Ready. Na parte de cima, ele é um pó translúcido. E essa cor vai variando, dependendo do tom. E na parte de baixo, é um pó solto. Da cor da sua pele. Um pó bem soltinho, bem fininho. Então, a aplicação é super fácil. A embalagem dele é muito boa. E agora, por último, não menos importante e surpreendente. Porque eu não estava esperando, gente. Essa caixa aqui de seda. Eu fiquei super feliz porque eu usei seda por toda a minha adolescência. E quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu tinha muita vontade de fazer uma parceria com seda. De ter alguma coisa. De fazer algum trabalho com eles, né? E aí, essa caixa chegou lá na casa da minha sogra. Eu fiquei pensando, o que será, né? Porque eu não esperava nada. Geralmente, eu tenho o código de rastreio das marcas que me mandam algum ninho, algum presente. E aí, quando eu abri, eu disse, não acredito. Seda, minha gente. Que legal, né? Muito bom quando a gente tem o nosso trabalho reconhecido dessa forma. E eles me mandaram os novos produtos da linha Seda Boom. É uma caixa bem grande, com duas gavetinhas. Então, assim, eles explicam um pouco sobre a nova geração de Seda Boom. A tecnologia que eles colocaram agora nos produtos. E mandaram todos os produtos pra que eu pudesse fechar. A partir de cima, os finalizadores. Que, inclusive, o Boom Definição não está aqui. Porque eu finalizei o meu cabelo com ele. E estava gravando lá pras minhas outras redes sociais. Mas tem também o modelador antifreeze. E o volume máximo. Aqui no canal já tem resenha, tanto do Boom Definição, quanto do modelador. Mas eu ainda não fiz o volume. E em breve, eu vou trazer pra vocês. E aqui na parte de baixo, tem o shampoo, o condicionador e a máscara da linha Seda Boom. Eu já usei, mas eu ainda não gravei resenha pra vocês. Se vocês quiserem, comentem aí qual dessas linhas vocês querem que eu traga resenha primeiro. Essa de Seda ou da Joico? Me contem, porque aí eu já coloco no cronograma de junho, né? Porque mais já está acabando. E aí, eu já coloco a escolha de vocês primeiro. E é isso, gente. As marcas parceiras. Muito obrigada por todos esses mimos. E a vocês inscritos que quiserem que eu faça qualquer vídeo de resenha, testando os produtos que eu mostrei aqui. Me falem nos comentários. É, cara, eu quero o teste. Eu quero a resenha da base da Shiglan. Eu trarei. E é que eu quero um vídeo de make completa com essas maquiagens que você mostrou. Eu trago também. É só vocês falarem. Eu acho muito mais fácil quando vocês pedem do que quando eu faço assim, sabe? Sem ter certeza de que vocês querem assistir. Então, deixem comentários com todas as sugestões que vocês tiverem. E eu espero vocês quinta-feira, neste mesmo horário. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma